Ó Senhora Aparecida Direção dos inocentes, dos livres, da ignorância que neste mundo existe Miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Ó Senhora Aparecida Olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente Precisa de esperança Precisa crescer na vida Em graça e sabedoria Dormir sono de menino E acordar um novo dia Não existe o amanhã Se um hoje morre agora Estamos de coração em suas mãos Nossa Senhora Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Ó Senhora Aparecida Ó Senhora Aparecida Não nos deixe perecer Somos um povo que sonha Um povo que reza e crê Acenda a luz da esperança Ao pobre que nada tem Mostre que a maior riqueza Mostre que a maior riqueza é viver fazendo o bem Não permita que o homem possa se afastar de Deus Cuida, Mãe Aparecida Dos humildes filhos teus Ó Senhora Aparecida Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Ó Senhora Aparecida Que está tão perto do Pai Me responda por favor Pra onde esse mundo vai Mostre a mágica da vida E a força do perdão O que devemos fazer Pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar Foi que eu fiz esta canção Ó Mãe, aceite meu canto Como minha oração Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida És a luz do meu caminho, direção na minha vida És a luz do meu caminho, direção na minha vida